Nascer no sul é mais castiça e mais morena Gosta do fado, vai ter uns tolos na arena Mas as do centro são as mais veianas O doce olhar e o sorriso das tricanas E as do norte são as tralas de pele branca São muito legas, muito simples, muito franca Onde vais portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de frana É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Isso! As de madeira são tão lindas como as flores E a natureza favorece as duas flores Mas as que vivem longe da terra A Natal tem alguém que os canta em Portugal Por tudo estranho, muito amor, muita ternura No meu caminho ficou sempre uma aventura Onde vais portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Onde está muito baixa Acabando um pouco São os adores que eu já vivi na minha vida Mais um adeus, mais um regresso e a despedida Sou sempre aberto, eu vou de terra em terra E em todas levo mais um sonho, uma quimera Já comi fundo, mas fiquei com a certeza De que mais de meia é mulher portuguesa Onde vais portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Não chegamos, tudo é mais que eu fiz Sem mais plena Gosta do fado, vai ver nos coelhos na arena Nas eis do centro são as mais reianas O doce do olhar e o sorriso das ciganas E as do norte são mais claras de pé branca São muito alegres, muito simples, muito frangas Onde vais portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Onde vais portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão E aquece a minha ilusão Obrigado, obrigado, obrigado